Amigos do meu canal no YouTube, supunham que numa fazenda existam 33 animais, entre galinhas e coelhos, num total de 102 pés. É feita a seguinte pergunta, quantos animais existem de cada tipo? Ou seja, quantas galinhas e quantos coelhos estão presentes nesta fazenda? Para resolver esse tipo de questão, a gente pode proceder da seguinte maneira. A gente sabe qual é a quantidade de galinhas que tem na fazenda? Não. Vamos dizer que é uma quantidade X. Vamos dizer que nós temos X galinhas. A gente sabe a quantidade de coelhos que tem na fazenda? Também não. Então vamos dizer que seja uma quantidade Y. Vamos dizer que na fazenda tem Y coelhos. E daí, professor, o que eu faço a partir daí? Bom, você sabe quem tem 33 animais. Você está dizendo que tem X galinhas e Y coelhos. Então é natural que você entenda que X mais Y é igual a 33. O número de galinhas mais o número de coelhos é igual a 33. Ou seja, 33 animais. E daí, professor, o que eu posso fazer além disso? Eu tenho essa informação a respeito dos pés. Eu tenho a informação que existem 102 pés. Ora, cada galinha tem dois pés. Cada coelho tem quatro pés. Então, se eu multiplico o número de galinhas por dois e o número de coelhos por quatro, e somo esses valores, eu vou ter o total de pés. Existem quantas galinhas? X galinhas. A gente está imaginando que seja o número X de galinhas. Então eu vou multiplicar o número de galinhas por dois. Então aqui eu tenho a quantidade de pés de galinha. Eu vou multiplicar o número de coelhos por quatro. E aqui eu vou ter o número de pés de coelhos. Quando eu somo esses dois números, eu vou ter o total de pés, que ele falou que é 102. Pronto. A partir daqui, o problema se trata de resolver um sistema de equações. O método que eu utilizarei aqui é o método da substituição. Eu vou isolar uma letrinha em uma das equações, no caso, nessa equação aqui, e substituir na outra. Vejamos. Nessa equação aqui, eu vou tentar isolar o Y. Como é que vai ficar? Y igual a 33. E esse X aqui, que está o acompanhando, vai para o outro lado. Então vai menos X. Agora, onde for Y na outra equação, eu vou trocar por 33 menos X. Tomando o cuidado de utilizar os parênteses. Porque o Y está expresso como uma expressão. Então, eu vou trocar por 33 menos X. Isso é igual a 102. Pronto. A partir daqui, é só resolver a equaçãozinha que se forma. Vejamos. Vou repetir aqui o 2X. Vou distribuir o 4. 4 vezes 33, 132. 4 vezes menos X, menos 4X. Isso é igual a 102. Agora, olha para cá. 2X menos 4X. Menos 2X. Esse 132, eu vou jogar para o outro lado. Então, lá do outro lado, você já tem 102. E ele vai passar menos 132. Então, quanto é que eu vou obter? Vamos trazer essa equaçãozinha para cá. Eu tenho aqui, ó. Menos 2X. Igual a quanto? 102 menos 132. Veja que maior em módulo é o 132. Então, o sinal será negativo. E de 102 para 132, 30. Então, menos 30. Multiplicando por menos 1, ou trocando o mesmo sinal de um lado e do outro, você vai ter 2X igual a 30. Se 2 vezes X é 30, você vai dizer que é porque o X é 15. Isso significa que na fazenda existem 15 galinhas. No total de quantos pés? 30 pés. Cada galinha tem 2 pés, então 30 pés. E o total de coelhos? Bom, o total de coelhos é 33 menos o X que a gente encontrou. Ou seja, 33 menos 15. Aí você faz a continha com muita paciência e você vai encontrar que é 18. Então, nessa fazenda existem 15 galinhas e 18 coelhos. Se você terminou essa questão e quer ter certeza que você acertou, para chegar em casa contente, você faz o quê? Vê a soma. 15 mais 18 é 33? É. 15 mais 18 é 33. 33 animais. Total de pés de galinha? 15 vezes 2, 30. Total de pés de coelho? 18 vezes 4. Aí você faz a continha e vê que dá 72. Se tu soma, dá 102. Que é o total de pés. Então, realmente está certa a questão. Existem 18 coelhos e existem 15 galinhas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!